Eu acho que a história do Instituto de Física se mistura um pouco com a história da Unicamp. A ideia, no começo da Unicamp, era de trazer alguns cientistas de renome, de projeção no mundo inteiro. Entre eles, o professor Zéferino Vastros e o professor Marcelo Dami Jr., que então recrutou ou trouxe o Cesar Latz, que já era um cientista famoso na época. E, além dele, com o tempo vieram mais três figuras principais do começo do Instituto. O professor Rogério Cerqueira Leite, o professor José Elis Ripper Filho e o professor Sérgio Porto. Que cada um deles, de fato, deu origem a cada um dos quatro departamentos que o Instituto tem. A própria formação de uma área de Física aplicada foi um momento bastante importante. A gente tem uma particularidade no Instituto de Física de ter uma participação bastante forte na parte experimental. E, desde o começo, sempre teve muito incentivo da interação do nosso Instituto com a indústria, com o começo de diversas indústrias. A gente teve diversos exemplos. Por exemplo, toda a área de telecomunicações ao redor de Campinas se formou a partir do que foi criado ali dentro do Instituto. Tanto é que a gente tem, por exemplo, Engenharia Física, a gente tem o curso de Física Médica. Então, você tem um espectro tremendo de aplicações que o físico tem, que ele pode estar no mercado, que vão muito além de, simplesmente, aquela parte que é muito importante também, que é a ciência básica, pensando, tentando entender, basicamente, a estrutura do espaço, o tempo e como é que as coisas funcionam da forma mais fundamental possível. Legenda Adriana Zanotto